e fala galera estamos aqui em um dos jardins do vaticano depois de ter visitado os museus do vaticano e a capela cistina né e ó vou dizer uma coisa para vocês não adianta só ficar tirando foto ficar vendo na internet lendo nos livros como dizia naquele filme o gênio indomável você tem que vir ao vaticano para você saber o que que é maravilhoso não dá para descrever não dá eu tô a gente tá maravilhado aqui sim acho que o que eu veramos a vida recomeçamos recomeçamos não zeramos recomeçamos agora sim a gente vai dar um novo start é porque o que nós vimos aí dentro é impressionante que nós vimos hoje aliás dá uma girada é sempre palavras a gente é real e lá atrás tá a cúpula e na capela de são pedro que nós já fomos lá e fomos lá em cima aliás mas é corajoso e detalhe tinha uma placa ali escrita assim não recomendado para cardíacos e eu fui lá depois aqui esse do vaticano do da capela cistina que é porque se passar mal não tem como voltar não tem como sair dali não é assim a crise estava estava crise aqui e a placa atrás da crise olhando eu lendo aquilo ali em italiano assim tava lá escrito não sei o que não sei o que cardíaco eu aham aham 330 degraus nós subimos eu tô cansada mas valeu a pena a perna tá como tá como o degrau não é um degrau comum não são diferentes é surreal é apertado é uma escada maior que a outra é um uniforme tem uma hora que é rodando tem uma hora que a caracol tem outra hora que é uma ladeira olha é cansativo mas vale a pena eu não chamaria de essa subida que a gente fez eu não chamaria de programa de índio não programa para corajoso corajoso e para a gente disposta vou dizer para dispostos e para qualquer um não aqui é brasil mano tchau gente vamos lá segue o baile viva então do andes and it Eles não decidem, eles podem ir. Eles podem ir. Agora, vamos ver. Aqui, eles podem ir. Eles podem ir. Eles podem ir. Vamos ver agora, Jesus Cristo. Aqui, o monarismo. Jesus Cristo Cristo, como seguir você. Então, agora, vamos ver. Vamos ver. Jesus Cristo Cristo, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eleccion do pop. Então, durante o eleccion do pop, todos os caras estão perto de Chate, e antes que eles não desigam o pop, eles podem ir. Agora, vamos ver. Agora, vamos ver. 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 Wow. 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 We still have this heart. And during the Renaissance, for the first time, they paid the start to take care of not things like us. The last thing that you can see, you can see for the first time, in the time we say, harmonia. In English it's harmony. If you look at the people here, they're not walking, they're just dancing. The angel stopped in a very kind way. Moses. Você tem que ver, olha o filme. Você tem que ser tanzinho. Harmonia, landscape, ruins, e perfeita. E a última coisa que você pode ver, você pode ver por primeira vez, o self-portrait dos tempos. Porque durante a Middle Ages, o mais importante era o sponsor. Eu pagava... Eu vou colocar isso no gel. Então Michelangelo, de Bologna, come aqui e começa a trabalhar. Tem muitas problemas. First de tudo, Michelangelo, a idade de 23, ele criou de Peete. A idade de 29, ele criou de David em Florence. E então ele come aqui e começou a trabalhar para o tom de Julio II. Se você vai para o Colosseum, porque o Colosseum tem um muito bonito, o nome é São Peter, em que tem um grande captura de Moses. Então ele vai trabalhar para o tom. E então o povo, em Gênesis, eu quero renovar o capítulo. Então, Michelangelo tinha muitos problemas. First de tudo, não experiência. Antes de pintar, em Gênesis, eu fiz um pequeno, em Florianos, em Tondo Don, esse tipo de tamanho. Mas isso é fresco. É muito difícil, porque você tem que colocar a colosseura, então se você fizer um erro, 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 se você fizer um erro. E assim que, não ol Kar given помhdão, deixe o governo. Vamos lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti